Faz dois dias que eu não trago o vídeo pra vocês aqui no meu canal no YouTube E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês A jantinha maravilhosa que a mãe tá fazendo E ela tá fazendo frango, frango, feita de frango grelhado É couve flor, a milanesa Vou mostrar pra vocês É só abrir aqui Ai que medo de espirrar O feijão que a mãe fez é com calabresa Aqui são os peitos grelhados, feitos de frango A couve flor é milanesa Você ia falar no feijão maravilhoso que ela tá fazendo E ela vai fazer ainda um suco natural de laranja Cheguei com fome do trabalho Cheguei agora há pouco, tomei um banho, me arrumei Gravei um vídeo por tiktok E agora daqui a pouco eu vou jantar Agora eu vou roubar uma couve flor A milanesa Quer ser fitness? Faça a couve flor a milanesa Ele tá feio comendo Parece um tombo Por quê? Parado comendo com a couve flor Mas por que não? Já sai tem mais Agora são sete e meia da manhã Vou ir trabalhar E depois vou na casa da minha amiga visitar ela Vamos tomar café com ela Minha melhor amiga Lia Olha aqui Tapeta do meu cunhado Que minha irmã deu pra ele de presente Olha só Eu vou praticar minha geladeira E ver louca Sério? Na aula Mas que símbolo que só ia colocar? Vou colocar a símbolo dele Nessa símbolo Playboy? Playboy? Ah é quase Aí é quase É só eu que compro Café da noite Ai que amanhã nem chama você de gorda Foi tudo quase E eu comer mais Eu quero mais um do chocolate Eu queria mais um de morango Você não sabe o que que é também cara? Foi youtube Eu gravava um pouco de tiktok e um pouco youtube Eu tô tomando suco no copo de plástico Pra economizar Pra economizar Pra economizar o vidro Pra não Na copa de vidro Pra não precisar lavar Lavar luz Ele quer salgadinho? É isso Quer salgadinho? Qual que você não partiu? Quer né? Eu não quero A ilustria visita do Alisson É a companhia dele É a companhia dele É porque você tá pegando ela, né? Fica legal só ela Tem certeza que você fica um ideal pra ser padrinha dela? Eu tenho Eu tenho muita certeza Meu vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado bastante Desculpa a demora de postar vídeo aqui no meu canal no youtube É porque ultimamente tava muito corrido pra mim Eu não tinha tempo quase pra nada Chegava tarde em casa Eu ia cedo Eu tinha que mexer com algumas coisas minhas E também eu tava muito cansado ultimamente Mas graças a Deus Consegui gravar mais um vídeo Postar mais um vídeo Editar mais um vídeo E tenho certeza que eu vou Trazer mais vídeos essa semana Então eu vou estar gravando mais um vídeo Nossa, tudo vídeo agora Mas vocês entenderam Então muito obrigado Um grande abraço E não se esqueçam de mim Se inscreve no meu canal Ative o sininho Deixa o like E comenta porque me ajuda bastante Até mais